E aí pessoal, vamos aprender a tocar Cuida com Cuidado, tá bom? Mas atenção, cuide com cuidado da sua mão direita, porque ela tem segredinhos. Olha aqui, ó. Ela tá sempre indo pra cima e pra baixo, abafadinha. E só quando você aperta o acorde... Tá bom? Outra coisa, a primeira parte é um pouco diferente da segunda. A primeira parte é assim. Também tem abafadinho, ó. Só que é assim. O peixinho quando nasce não precisa de cuidado nenhum. É assim, né? E a segunda parte é assim. Ó. Pegou, né? Então vamos lá. O peixinho quando nasce não precisa de cuidado nenhum, nenhum. Ele logo sai nadando, zigue-zagueando, no mar azul, sem medo nenhum. E o passarinho? O passarinho quando nasce precisa da mamãe para cuidar. Só depois de vinte dias de comida na boquinha, aprende a voar, aprende a se virar. E o cachorrinho? E o cachorrinho quando nasce só precisa de cuidado pra mamar. Mas depois de seis semanas, ele e seus irmãos aprendem a lição de como ser um cão. E o potrinho? O potrinho só demora mais um pouco pra deixar de dar trabalho. Mas depois de meio ano, ele já está galopando, pois agora é um cavalo. Esse bicho é demorado, dá um bocado de trabalho danado. Cuidado! Nunca é bastante, toda hora, todo instante. Precisa de muito cuidado. Cuidado! Para aprender a andar. Cuidado! Pra não se machucar. Cuidado! Com alimentação. Cuidado! Quando é sim ou não. Cuidado com as bactérias. Cuidado com a rede elétrica. Cuidado com o choro aflito. Cuidado com o simples mosquito. Chega aos 15 anos e a filha traz pra casa um namorado. Chega aos 15 anos e o filho já tem barba, mas ainda é preciso cuidado. Cuidado com o cuidado. Da impaciência. Cuidado com o cuidado. Da solidão. Cuidado com o cuidado. Da violência. Cuidado com o cuidado. Da dispersão. Cuidado com o ruim na escola. Cuidado com o mundo das drogas. Cuidado com a distância. Cuidado com a intolerância. Mas sem paranoia. Cuida com o carinho. Sem paranoia. Cuida do caminho. Sem paranoia. Cuida com afeição. Sem paranoia. Prestando atenção. Sem paranoia. Cuida com o cuidado. Sem paranoia. Fica lado a lado. Sem paranoia. Cuida com o amor. Sem paranoia. Cuida com o humor. Sem paranoia. Cuida com o carinho. Sem paranoia. Cuida do caminho. Sem paranoia. Cuida com afeição. Sem paranoia. Prestando atenção, sem paranóia Cuida com cuidado, sem paranóia Sempre lado a lado, sem paranóia Cuida do peixinho, sem paranóia E do passarinho, sem paranóia Cuida com carinho, sem paranóia Cuida do caminho, sem paranóia Sem paranóia Sem paranóia Sem paranóia